Olá, turma do oitavo ano. Aqui é a professora Fabiola, professora de Educação Física, que está com vocês dentro dos conteúdos online. A gente está no segundo capítulo do nosso livro, do livro 2, Danças de Salão Brasileiras. A gente falou um pouco sobre o histórico das danças brasileiras. A gente entrou também conhecendo um pouco o forró. Foi passada também a atividade do forró para vocês. Recebi algumas atividades para mim, certo? Continuem enviando a atividade que foi passada para vocês, que é do forró que eu estou ainda recebendo. Hoje a gente vai entrar dentro da atividade que é conhecer o samba e o samba de gafieira. Certo? Aí aqui a gente visualizou o forró. No samba, também conhecido por samba de roda, as pessoas se reúnem em uma roda, no qual a pessoa posiciona-se no meio e dança no ritmo da música. As outras pessoas que compõem a roda, cantam e tocam instrumentos musicais. Os principais instrumentos musicais que estão presentes no samba são atabaque, cachixi, pandeiro, violão e outros. Já no samba de gafieira, a gente tem o samba de gafieira que é dançado em duplas. E sempre haverá um condutor para iniciar o movimento, enquanto o outro realizará o mesmo movimento de forma espelhada. Ou seja, se um começar com a perna esquerda, o outro começará com a perna direita. A seguir apresentamos os passos que o condutor da dança deverá realizar. Aqui é a movimentação das pernas. Certo? E aí, eu quero passar para vocês uma pesquisa sobre atividade. Vocês vão pesquisar lá no Google sobre o histórico do samba e o histórico do samba de gafieira. Certo? Vocês vão fazer sua pesquisa e vão fazer a atividade também que tem em nosso livro, que é a atividade 3. Samba e samba de gafieira. Lá tem. Escreva quais são as principais diferenças do samba e do samba de gafieira e vocês vão colocar lá nas linhas. Para isso, eu preciso que vocês também façam a pesquisa aprofundada do samba, né? A origem do samba, onde ele começou a se iniciar, quais são os movimentos que temos do samba, a musicalidade que tem dentro do samba e a do samba de gafieira, né? Qual a diferença entre um e o outro e a origem de cada um. Façam essa pesquisa, mandem para mim também, igual como foi feito com o forró, certo? Que eu estou recebendo também para notas participativas de vocês, tá ok? Um beijo da Tia Fabíola e até o próximo conteúdo.